Cotações Bem-vindo ao Paracatu Rural, vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 3 de fevereiro de 2022, começando pelo dólar, que ficou em R$ 5,28,37. A soja saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 191,98, queda de 0,38% no dia, mas positivo em 4,17% neste mês. A rouba do algodão em São Paulo, R$ 232,73, alta de 0,23% no dia, 0,65% positivo no mês. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 96,82, queda de 0,33% no dia. Negócios reportados do feijão em Minas Gerais, Carioca, R$ 8,5 a 9, saca de 60 quilos de R$ 280 a R$ 300. Já no Mato Grosso, Carioca, R$ 8,8,5, de R$ 285 a R$ 295. E em Goiás, este mesmo feijão, de R$ 260 a R$ 270. No Paraná, o feijão preto T3, T2, negociado de R$ 305 a R$ 315, para a saca de 60 quilos. Já a saca de 50 quilos do arroz em Casca, no Rio Grande do Sul, R$ 68, alta de 1,36% no dia, chegando a 6,22% no acumulado do mês. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.704,32, queda de 0,62% no dia. Café arábica, saca de 60 quilos, tipo 6, em São Paulo, R$ 1.491,62, alta de 0,96% no dia, 1,17% positivo no mês. Açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 144,81, queda de 1,17% no dia. Arroba do boi gordo em São Paulo, R$ 334, queda de 0,21% no dia, chegando a 2,85% negativo no mês. Vaca gorda, arroba em Urucuia, Minas, R$ 298,50. Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul, R$ 2.835,84, queda de 1,01% no dia e negativo em 2,87% no mês. Frango congelado quilo em São Paulo, também queda de 0,51% no mês, em R$ 5,85. Suíno vivo, o quilo em Minas, permanece estável, em R$ 5,18. Ouvino, adulto, vivo no Rio Grande do Sul, quilo, variando de R$ 9,50 a R$ 11,00. Ovos, granja, vermelho, extra, 30 dúzias, no Ceasa, Belo Horizonte, R$ 150,00. Valor de referência do leite padrão, entregue em janeiro, pago em fevereiro, de acordo com o Conselente Minas, R$ 1,71,58. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora vamos aos nossos abraços de sempre, aqui no final do seu Paracatu Rural. Nossos internautas, ouvintes, telespectadores, lá no YouTube tem a Geniane Silva, o Gilson Lopes, o Carlos Alberto Cavalcante, tem também o Igor Camargo, Rida Borges Pascoal. No Instagram tem o Fábio Vilela, Rayane Marques, Erika Dominique, Rodrigo Rezende, Eduarda Beltrame Braga, Adrian Carvalho, Davi Palma Santos. No Facebook, Misael Silva, Rayane Gregório, Rayan Panta Barbosa, também tem a Ana Amélia Rabelo, a Irani Cândida. E aqui em Paracatu, os nossos ouvintes Leandro e Daniele Mendes. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. E o seu Paracatu Rural fica por aqui, deixando então o nosso muito obrigado pela atenção de todos vocês. Para minha esposa Paula, um beijão, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Legenda Adriana Zanotto